Recentemente, a seleção brasileira de rugby venceu a Argentina pela primeira vez na história. E classificou-se para o Pan-Americano. E isso significa duas coisas. O fim do humor autodepreciativo desse esporte e o começo de uma nova realidade. Essa é Karine Priscila, a primeira maria chuteira do rugby brasileiro. E então, Karine Priscila, você é uma fã? Ah, eu sempre adorei o rugby, hein? Obrigado.